Música Olá você amigo internauta da Criativa Online Boa noite, eu sou Ivanildo Bastos, estou de volta em mais um programa direto da redação Programa que começa a partir de agora Confira alguns dos destaques do programa de hoje Câmera de segurança flagra mulher tirando código de segurança De cartão Chuvas em Caetité Faz estragos O governador da Bahia passa mal em GQE na semana passada Criativa, 16 anos História com Jotinha, Jotinha da Bahia Morador de Amargosa reclama da água que cai na torneira da sua residência Tudo isso e muito mais você acompanha no programa direto da redação Tudo isso e muito mais aqui no programa O programa direto da redação que começa a partir de agora no Face da Criativa Cori Odonto Médica, 10 anos de existência Estamos de braços abertos esperando por você Venha ser paciente Cori Venha ser feliz Muito bem, olá você amigo internauta da Criativa Online Boa noite, eu sou Ivan Nildo Bastos Estou de volta em mais um programa direto da redação Hoje dia 9 de dezembro de 2019 O programa direto da redação trazendo sempre O melhor conteúdo O que está rolando Nas redes sociais e notícias Claro, do nosso estado da Bahia Você acompanha a partir de agora Interaja conosco sempre através das nossas redes sociais Programa direto da redação através do WhatsApp 759-886-714-15 759-8255-1231 Facebook, Instagram, Youtube Também através do Twitter Você interage sempre conosco, amigo internauta Interaja conosco também através da nossa enquete A enquete atual Você concorda com a política de segurança na sua cidade? Concorda totalmente? Concorda parcialmente? Não concorda nem discorda? Discorda parcialmente ou discorda totalmente? A tua opinião, claro, sempre é importante Para cada um de nós Tá bom? Volte lá no portal criativoonline.com.br Acompanhe a gente também através do nosso Instagram Instagram da Criativa Online Levando sempre os bastidores das nossas coberturas Inúmeras coberturas em diversas regiões da Bahia E, claro, entretenimento Datas marcantes Sempre interagindo com você também Através do nosso Instagram Tá bom? Você sempre é muito importante Para cada um de nós A tua participação, a tua interação conosco É sempre muito importante A gente vai falar aqui agora Das chuvas que caíram em Caetité ontem Dia 8 de dezembro Muitas chuvas Inclusive A gente tem informação da morte De um médico Ele foi arrastado pela forte chuva lá em Caetité As chuvas caíram na tarde deste domingo Deixou ruas estragadas Esburacadas também E uma pessoa morta O médico Sebastião Mendes Neto Ele acabou falecendo Porque foi arrastado pela chuva Ele estava saindo de sua casa Para um plantão Na UPA onde trabalhava E foi surpreendido pela força da água Ficando preso embaixo de um carro O caso aconteceu Na avenida Contorno Na cidade de Caetité Tem vídeo aqui de Caetité O internauta mandou pra gente Vamos acompanhar A enxurrada de ontem No município Se liga aí Estou tomando banho de chuva Sinta o drama aí Sinta o drama aí Sinta o drama aí Sinta de Caetité Vixe está pegando Poupade Olha o caso Estando subindo lá em cima Com o voo Morrendo É porque aqui é cidade É Tem muita ladeira Olha o caso Olha o que eu vou dar Vem ligar aqui, né? Tem que estar pegando Poupade Chegou a lequina Olha o caso Olha o caso Me dá um chubir aqui, ó Me fez carraça Caraca, ele não rege Lamentável a situação De Caetité, hein? Infelizmente O médico morreu Carregado Pela forte chuva A chuva aconteceu Na tarde Deste Domingo Vamos falar de Amargosa agora O morador do bairro do Rodão Reclama Da cor Da água E do mau cheiro Da água Da embasa Que cai Na torneira Da sua casa Essa matéria Já está na Criativa Online O vídeo Você acompanha aqui Agora No programa direto Da redação Olha só A cor da água Da embasa De Amargosa Que dá até hoje bem Hoje é 6 7 Hoje é 7 de dezembro De 2019 Às 7 horas da manhã Veio só A cor Da água Que está chegando Água de Amargosa Aqui no Rodão Amargosa Bahia Terceira Atravessa Quem relatou mais isso aí? Alguém relatou? A água está preta Aqui dentro Eu vou levar roupa Para dar comida Direto ali da torneira Olha Tem duas torneiras Duas torneiras Vem do Do tanque Águas brancas De cima Do reservatório E essa preta Que está encanalizada Aí Ela vem direto Da Da rua Da rua A gente foi lavar roupa Hoje de manhã Surpreendeu com isso aí Lava roupa branca Que nem Não estou A gente estava lavando Estava lavando roupa Quando foi ver Tomou susto Já parou com isso aí Aí pessoal Chama a atenção De Amargosa Da Embasa Viu o que está acontecendo Situação complicada Lá da água Da Embasa Em Amargosa Vários bairros Da cidade Também outras pessoas Reclamaram Da qualidade Da água Que tem chegado As torneiras Das residências A situação Não é só Com Amargosa Vários outros municípios Da Bahia Sobretudo Da região Do Vale do Dicriçá Tem reclamado Da qualidade Ruim É A gente não sabe O que está acontecendo Com essa água Porque Toda vez Que chega O verão Falta água Nos reservatórios Falta água Nas barragens Que abastecem Cada município Da Bahia E com o nível E com o nível baixo Certamente a água Que é arrastada Vem com lama Também E para fazer o tratamento É mais complicado Mas a gente vai ouvir A Embasa O espaço O espaço está aberto O espaço está aberto Inclusive Para falar Da situação O que é que realmente Está acontecendo Com a água Que cai nas residências Dessa região inteira Muita gente reclamando Muita gente reclamando Mesmo Sobre a qualidade Água barrenta Água suja Ás vezes Quando está tratada Tem muito cloro O tratamento Não é feito Na dosagem Certa Algumas pessoas Algumas donas de casa Inclusive reclamam Que quando vamos lavar roupa As roupas Mancham Por conta Da dosagem Muito alta Do cloro Então é Complicada a situação Né E a Embasa Deve respostas A população Afinal de contas Todos nós Pagamos Nossas contas Né As contas De água Todo mês Vamos falar agora Do Falar agora de GQ O governador da Bahia Rui Costa Passou mal Durante a semana Em uma visita Lá Em GQ Ele caiu Teve uma queda De pressão Ele teve uma queda De pressão Passou mal Foi atendido Pelo Sambula De GQ E logo depois Tudo certo Ficou bem E graças a Deus A partir desse momento Ele seguiu o trabalho A agenda dele No final de semana E Essa semana Já que Já está começando Vamos acompanhar o vídeo Registrado por Por um morador Por um internauta Lá em GQ O governador da Bahia Acho que quebrou a mão Quebrou a mão Tá passando mal Aqui o comandante O comandante Tá passando mal O comandante Passando mal Aí O comandante Passando mal O comandante Apertou a mão dele Tá passando mal Ele bateu a mão Ele bateu a mão aí Calma aí Calma aí Vai dar tudo certo Valeu Tá aí Tem uma dica pra você Né Detetive particular Em Amargosa Em toda a região Em toda a região do Vale De Criçar O Recôncavo E em diversas regiões Da Bahia Essa é a dica Bacana pra você Que precisa De um inspetor Para fazer investigações Daniel Detetive particular Ele faz investigações Para adolescente Investigação empresarial Comprovação de adultério Investigação de funcionário Investigação de paternidade Investigação de desaparecidos Sobre drogas De veículos inadimplentes Investigação de casos Trabalhistas Investigação de patrimônio Falar com Daniel Souza Detetive particular Telefone está aí Na imagem também É o 759-9937-4637 A dica está dada Você aproveita aí Você que realmente precisa Já sabe Quem procurar Não é mesmo? A gente vai seguindo aqui Mandando abraço aqui Para o Francisco Assis Que está ao vivo Nos acompanhando Criativa sempre deixando A gente Bem informado Obrigado Francisco Sempre a gente Levando a melhor informação Para você 24 horas por dia É só acessar logo Nosso portal Criativa online Um abraço José Raimundo também José Raimundo De Jesus De Jesus De Vazedo Boa noite Boa noite Boa noite A todos nós Boa noite A todos vocês Que estamos acompanhando Na noite de hoje O nosso programa direto Da redação Vai seguindo Trazendo Uma imagem aqui Olha Flagra do cartão Câmera de segurança Flagra Mulher tirando foto Do código de segurança Olha só Que flagra Essa imagem Está rolando Nas redes sociais Olha Pegou o cartão De um cliente Tirou a foto Do código de segurança Com esse código de segurança Essa mulher Ou qualquer outra pessoa Pode fazer compras Em nome do titular Do cartão Já tirou Escondido E o cliente chegou Disfaçou Olha só É a flagra Que câmera de segurança Não deixa escapar Hein Esse vídeo Está rolando Aí nas redes sociais E certamente Essa mulher Vai ser presa Vai ser descoberta Né Complicada a situação Esse é o nosso país Tem pessoas Que costumam Fazer coisas Que não deve Vamos falar agora Da Criativa 16 anos de história Tem mais um momento Especial para a Criativa Esse vídeo aqui De Jotinha Jotinha da Bahia Esteve a Margoza Na casa São Luís Uma casa De matérias de construção E utilidades Para a Lar E a Margoza Ele esteve Num momento especial Lá E nós estivemos Acompanhando Esse vídeo No canal do Youtube Tem mais de 25 mil Visualizações Vamos acompanhar Criativa Criativa Online 16 anos De história Aqui no aniversário Da casa São Luís A Sardinha Margoza Jotinha Com certeza Com certeza Fazer Prestigione O mês Aniversário Da casa De Moís Recebido Convido Tô aqui Uma coisa Prazer Fazendo Uma maravilhosa Trabalho Pois é Bom né A recepção Das pessoas Jotinha Todo mundo te abraçando Muito bom Muito bom E se me gratifica mais ainda Reconhecimento Acima de tudo Com certeza Com certeza Boa sorte no trabalho Obrigado Jotinha Valeu papai Valeu Um abraço Boa sorte Boa sorte Cadê a camisa, Donato? 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 Tá bom então, o recado tá dado, informações sobre esse evento lá no portal criativoonline.com.br Tá certo? A gente vai trazer agora o nosso quadro curiosidades, o que que está rolando na rede, tem coisas engraçadas inclusive, que a gente vai trazer agora pra você. É o nosso quadro curiosidades, a gente vai trazer agora pra você, o galo que não sabe se canta ou chora, sabe por quê? Pela alta do preço da carne, o galo está com medo, vamos ver. Tá rolando na rede, hein? O que que está rolando na rede também? Veja só, todo mundo tem aquela, aquele sentimento de receber sempre o Papai Noel nesse período de Natal, né? Mas olha só, esse ano não vai ter Papai Noel não, hein? Ele se separou da mulher, tá aí solteiro, tá pela balada. Vamos ver, vamos saber as informações sobre isso aqui no quadro curiosidades? Só avisando que esse ano Papai Noel não vai vir entregar presente não, viu? Porque ele se separou da mulher, emagreceu e caiu no mundo. Agora é só falar o Feb TV. Meus amigos voltei, eu tava ficando doido, para beber, que eu tô solteiro de novo, meus amigos voltei, eu tava ficando doido, para beber, que eu tô solteiro de novo, meus amigos voltei. Brincadeira, hein? Brincadeira. Tudo rola na rede social. Olha, eu achei uma imagem aqui bastante interessante, é muito curiosa. Olha que imagem. Esse técnico de energia, né? De eletricidade, pergunta qual fio é para cortar? Aí uma pessoa responde, o preto. Olha quanto fio preto embolado, meu amigo. Já pensou cortar um fio errado aí? Meu amigo, achei muito curioso. A gente traz aqui, no nosso quadro Curiosidades, o nosso quadro sempre trazendo um pouquinho de humor, fazendo você sorrir um pouquinho, sempre aqui também. Até porque tem muitas notícias fortes e a gente tem que aproveitar o momento para sorrir um pouquinho, né? Vamos agora ao nosso giro de notícias. O que que está rolando hoje no Portal Criativa Online? Giro de notícias no Portal Criativa Online ponto com ponto BR Fotos da formatura 2019 em Pedra Branca, em Santa Terezinha. Ornamentação do Natal de Luz foi inaugurada nesta sexta-feira em Amargosa. Procissão do Novenário de Nossa Senhora da Conceição, em Amargosa, aconteceu neste domingo. Polícia Militar é atingido por facão ao conter homem bêbado em Elísio Medrado. Deputado da ONG recebe amigos e corre a legionários este sábado em Amargosa. Satisfação de contar com a excelente equipe na Secretaria de Educação, secretária Virginia Quadros. Não nos cansamos porque trabalhamos com amor, professor de Karatê, Elísio. Homem é preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal de Brejões, matéria de Jair Medrado. Última programação de 2019 do ponto de leitura da URBIS 2, na cidade de Amargosa. O trabalho que o professor faz conosco é incrível. Destaca o Karateka Shan, em São Miguel. Estamos sempre à disposição da comunidade da Muquiba e do esporte, diz um morador da Muquiba, zona rural de São Miguel. Hoje, colisão entre duas motos, deixa uma pessoa ferida próximo à Feira Livre, em Amargosa. Esse ano, trabalhos nas escolinhas de futebol não serão interrompidos, diz o diretor de cultura e esporte, Jorge de Sampaio. Coral do Rômulo Galvão de Elísio Medrado se apresenta no Festival Literário de Amargosa. Assembleia de Deus celebra centenário na Arena Fonte Nova neste sábado. Tudo isso e muito mais você acompanha sempre no portal criativoonline.com.br. Um mundo de informações para você. Criativoonline.com.br Vamos agora ao nosso tempo e temperatura. Como é que fica o tempo em diversas regiões da Bahia. São Miguel das Matas, 22 graus, a mínima 31 a máxima. O tempo deve ficar encoberto com chuvas isoladas amanhã, terça-feira. Deve chover em São Miguel das Matas. São Felipe, 23 graus, a mínima 32 a máxima. Também o céu encoberto com chuvas isoladas amanhã, terça-feira em São Felipe. Já em Amargosa, 21 graus, a mínima 31 a máxima. Também o céu encoberto com chuvas isoladas amanhã, 10 de dezembro em Amargosa. Vamos acompanhar agora como fica o tempo e temperatura no Nordeste, na Bahia e na capital Salvador. Através da agência Climatempo. A atuação de um vórtice ciclônico em altos níveis provocou bastante chuva no interior da região Nordeste do Brasil nas últimas 24 horas. Segundo dados do Semadem, entre 10 horas da manhã do último domingo e 10 horas da manhã desta segunda-feira, em Santa Luzia, choveu 59,2 milímetros. E olha só, no mesmo período em Juazeiro do Norte, 51,5 milímetros de chuva acumulados. No decorrer desta terça-feira, o Vecam ainda vai provocar algumas pancadas de chuva sobre o interior do Nordeste. Mas uma massa de ar seco já vai voltar a ganhar força, olha só, em grande parte do interior da região e também na região de Natal, onde não tem expectativa de chuva. A chuva só deve ocorrer de forma passageira na região de Fortaleza, no extremo norte do Piauí e entre as capitais João Pessoa e Salvador, em algumas áreas do litoral sul do estado da Bahia. O dia vai ser de sol forte, mas chove entre a tarde e a noite, em grande parte do interior do Maranhão e do Piauí, oeste do estado da Bahia, também sobre a região de Teresina e de São Luís, com risco para temporais isolados. A temperatura mínima prevista em Salvador é de 24, máxima de 30 graus e no Recife, mínima de 23, máxima de 30 graus. Pois é, tempo e temperatura, só um minutinho que a gente já volta aqui no programa Direto da Redação, o programa que a gente traz as informações as mais diversas, através do portal Criativo Online. Cori Odonto Médica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente, Cori. Venha ser feliz. A importância da água na vida do planeta é de tamanha proporção, posto que é um elemento essencial para a sobrevivência de animais e vegetais na Terra. Quando falta água, a vida está ameaçada, uma vez que a água é a fonte de vida do planeta. Água, fonte da vida. Uma campanha da Criativa. Muito bem, você que está nos acompanhando em todo canto da região. Obrigado, amigo internauta. Boa noite para você. Esse é o momento que a gente entra aqui, conecta contigo em todas as redes sociais. Você é o canal de comunicação contigo, amigo internauta, em todo canto da região. Está certo? Já estamos conectados aqui também, off, através do Instagram. Obrigado a todos que estão lá, aqui na verdade, no Facebook, nos acompanhando. Obrigado, Adriana Shopsan. O José Raimundo, já falei, José Raimundo, ele que é de Varzedo. O Francisco Assis, é de São Miguel das Martas. O Inês Panf, ele também nos acompanhando. O presidente, então, Jimmy, né? Também o secretário de Educação de Aliso Medrado. João Neto, também nos acompanhando. Gilson, da Saúde de São Miguel, também. Obrigado a todos. Obrigado também, tem gente nos acompanhando aqui. O André Luiz Albuquerque. O Nailton Barreto, também nos acompanhando. Todos nos dando o prazer da audiência na noite de hoje. Obrigado a todos também, através do Instagram, nos acompanhando. Santos Gabi, nos acompanhando agora ao vivo. Obrigado a todos, nos dando o prazer da audiência. Obrigado também, as pessoas que estão lá no WhatsApp. Joilson de Salvador, nos acompanhando. O Ademir de Itatim. A Viviane de Amargosa, também nos acompanhando. O Elton de Amargosa, também nos acompanhando. Eu quero também mandar um abraço para o Manuel de Aliso Medrado. Obrigado o pastor Itamir. Pastor Itamir, que é de Amargosa, não é isso? Isso aí. Obrigado a todos, nos dando o prazer da audiência na noite de hoje. Almir, também. Almir, que é de Varzedo, nos acompanhando também. Obrigado. Obrigado ao Elenildo de Santo Antônio de Jesus, também nos acompanhando. Obrigado ao Nando, desde Criçá. Ao Adriano de Laje. Ao Celson de Ubaíra, também nos acompanhando. A Maria Isabel, também de Ubaíra. O Diego, lá de Mutuípe, também nos acompanhando. O... Também tem o Paulo Oliveira, de Salvador, nos acompanhando. Obrigado aí, viu? Rodrigo, também. Rodrigo, que é de Santo Antônio de Jesus. Obrigado a todos, nos dando o prazer da audiência. Uma boa noite a todos. A gente está o espaço aqui, sempre. Atua inteira à disposição. Quer deixar um recadinho ainda? Esse é o momento, hein? Deixa o recadinho. Faça a reivindicação na denúncia do seu município. Como é que está o seu município? Manda pra gente essa informação, né? A gente pode estar passando ainda no programa direto da redação. Um abraço ao Edmar da Funnesb. Também através do Instagram nos acompanhando. Um abraço também à Alternativa Móveis. Também tem aqui o Leandro Castro Leal nos acompanhando. A Isa Lopes também. Todos nos dando o prazer da audiência. Liliane de Souza, Leandro Castro Leal. A Isa já está deixando o olá aqui no Instagram. A Taninha também nos acompanhando. Obrigado a todos. Nós estamos realizando o programa direto da redação aqui no Facebook. e a gente faz o contato também direto através do Instagram para a gente interligar as redes sociais. A gente vai de imediato agora a nossa mensagem do dia. Sempre uma mensagem especial para você, amigo internauta. Para você do programa direto da redação. Salmo 11, de 1 a 7 Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no meu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo. E a alma ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Mensagem final do programa direto da redação. Manda abraço a todos aqui do Instagram que estão nos acompanhando também. Obrigado a todos que estão nos dando prazer da audiência. A Ritiel Santos, Tati Aragão, a Marli Moraes também, o João Paulo Cunha, Léo Chaveira também. Obrigado a todos. Nos acompanhando aqui através do Instagram também o nosso programa direto da redação. Deus te abençoe. Te dê uma semana de muita paz e muita tranquilidade. Eu sempre desejo isso para você. O Salmo 11, de 1 a 7, traz essa importância que Deus dá para todas as pessoas. Independente de ser pecador ou não. Afinal de contas, todos nós somos pecadores. Mas Ele, como diz aqui um trecho do Salmo, O Senhor prova o justo, porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Portanto, é preciso que a gente seja justo nessa vida. Está lá no Salmo. Justo porque Deus ama a justiça. Deus te abençoe. Forte abraço. Eu sou Ivanildo Bastos e estive em mais um programa direto da redação na noite de hoje. Hoje, dia 9 de dezembro de 2019. Fica com Deus. Coloque sempre nosso Deus Pai Todo-Poderoso à sua frente, na tua vida. E nunca perca a fé. Independente de religião, nunca perca a fé no Pai, Criador de todas as coisas. Forte abraço. Deus te abençoe. Boa semana. Eu sou Ivanildo Bastos. Estarei de volta em mais um programa na sexta-feira. Mas estarei sempre fazendo lives, trazendo a melhor informação para você através do portal criativoonline.com.br Boa noite. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti